O Brasil é como você, forte, cheio de energia e de sonho. Se você completa 18 anos em 2005, é hora de se alistar. De 3 de janeiro a 29 de abril, procure a junta de serviço militar do seu município. Junte-se a nós. Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos.